Música Fala aí galera, beleza? Aqui o Veloxai, fazendo mais um vídeo de Minecraft aqui pra vocês E galera, sim, demorou mas saiu a nova atualização do mod do Hora de Aventura a 1.1 Demorou mas saiu galera É que eu tava mais focando no mod do Steam Universe e esqueci que eu tava trabalhando nesse mod Inclusive eu já parei de trabalhar no mod do Steam Universe e vou começar a trabalhar mais nesse, tá? Então galera, se vocês gostam de Hora de Aventura, querem mais atualizações do mod É só deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as minhas ações E também me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, é toda a descrição Lembrando que o link pra download vai tá na descrição Essa daqui é a 1.1 E galera, o que mudou nessa 1.1? Vocês podem ver que tem um minério novo Ele se chama Candy Que é o minério de doce Você pode encontrar ele aqui, ó Minério de doce E o que esse minério faz? Faz armas de doce, ó Aí você consegue fazer aqui Armas de doce São até que boas E basicamente onde você encontra esse minério? Cara, num bioma específico Num bioma específico A gente vai tentar achar esse bioma nesse vídeo Não sei se vai ser fácil, se vai ser difícil, não sei Mas vamos ver, né? É um bioma específico que a gente vai encontrar Sim, se você pensou bioma de doce Você pensou certo A gente fez o reino doce Como bioma aqui no Minecraft E é, mano, muito legal Só deixa eu chegar lá Voando, correndo Que é mais rápido Ai, não foi só isso, não Também tem várias coisas aqui Como panquecas de tonzinho Que é a receita aqui, ó Você faz trigo, pão, costela de porco assado E açúcar Mano, isso aqui Só panquecas, panquecas de tonzinho Põe o bacon na panela direitinho E também tem armas de gelo, galera Ó Gelo Sim, você nunca pensou que gelo ia ter uma utilidade Mas tem, ó Você faz armas de gelo Que doido Aqui temos o machado da Marceline Também E é só isso Mas relaxa Vai vir mais atualizações Tem limão Tem limonada Tem lata de feijões É Você faz aqui, ó Com barras de ferro Corante azul E sementes de cacau Meus feijões Aí pronto Limonada aqui, ó Bem fácil de fazer Você pega uma Eita, bugou Poção não fabricável Mas acho que funciona Se você pegar um Uma água normal Aí limão Aí faz limonada Mas é que bugou a receita do crafting do Jay Mas Você pode usar uma água normal, tá? Uma garrafa d'água normal Pelo menos eu testei Comigo funcionou Agora eu só preciso Achar onde que tá Deixa eu só ver pra Ver se tá certo Garrafa d'água E Lamo Uma Mancada de trabalho É isso Ah, dá certo sim Pode ser garrafa d'água Normal, tá? Não precisa ser Aquela poção não fabricável É que é bug do Jay Tá bom? O Jay Meio que bugou E não Não conseguiu ali Mas tá bom Aê Chegamos no reino doce Galera Esse aqui É o reino doce E galera O mais legal É que Olha aqui embaixo Sim A pedra Desse mundo É bolo É bolo A pedra Virou bolo Mano É uma Farm de bolo Aqui Bolo de graça Bolo de graça Bolo de graça Bolo de graça Sem bolo Sem bolo E galera Lembra que eu falei Do minério novo? Então você encontra aqui No bioma de doce Deixa eu ver Se eu encontro aqui Estone Não Aqui não aparece Não apareceu Mas você encontra aqui Galera Você encontra aqui É um minério Exclusivo Que só aparece Nesse bioma De doce Deixa eu até dar Barra game mod Spectator Pra ver Ali ó Achei Achei Não era ferro Tá Mas Dá pra encontrar Galera Dá pra encontrar Esse minério de doce Nesse bioma Dá pra encontrar Assim Dá pra encontrar Assim Assim Já fiz Várias Eu já peguei Várias vezes Esse minério aqui O bioma de doce Quando eu tava Testando O mod Antes de gravar O vídeo Tava Tava aparecendo Sim Nesse bioma Mas dá pra encontrar Nesse bioma Sim Galera Dá pra encontrar Sim Só que Pra mim Não tá aparecendo Mas dá pra encontrar Sim Enfim Também Galera Tem mobs Que aparecem Nesse bioma Por enquanto Não tá aparecendo Nenhum Aqui Mas Tem mobs Que aparecem Nesse bioma E são eles Deixa eu mostrar Pra vocês A princesa Jujuba Aqui é a princesa Jujuba Ela dropa Que doce Aí temos Também O Mordomomenta Aqui ó Mordomomenta E temos Também O Cold Limongrab Que ele também Aparece Nesse bioma Tá Ele que Dropa Limão Pra você Fazer A limonada Aí ó Limão Lemão Tá Tá bom Agora galera Tem três músicas Aqui novas Que eu não vou mostrar Pra vocês Por causa de Por causa de Copyright Tá bom Mas Basicamente É a abertura do desenho Encerramento E rap das panquecas Bem facinho de fazer Ó Por exemplo Aqui ó Do fim Você faz assim ó Encerramento Assim Pelo das panquecas Assim ó Mano Mano Bem facinho De fazer O machado Da Marceline Aqui Você faz Com o Demon Blood Stick Que eu já Falei pra vocês Como vocês Conseguem Demon Blood Stick Eu já falei Pra vocês No vídeo Que eu mostrei A atualização 1.0 E temos E temos A Marceline Aqui ó Marceline A rainha Vampira Onde você Encontra ela No Nether No Nether Tá bom No Nether E ela Dropa sangue De demônio Aqui também Mas Basicamente Isso Tá Temos o Rei gelado E o Gunter Também Eles Spawnam No bioma De neve No bioma De neve Padrão Do minecraft Eles Spawnam Lá E eles Dropam O que? Gelo Que aí Com gelo Você pode Fazer As coisas De As coisas De gelo Muito Legal Então é Basicamente Isso Galera Essa é A atualização Da 1.1 Espero Que tenham Gostado Lembrando Galera Eu já Tô lançando A 1.2 Eu vou Lançar Nela Tá bom Espero Que tenham Gostado Um grande Abraço E fiquem Bem Foi Tchau Galera Foi Tchau Tchau